Fala pessoal, Rodrigo Costa aqui do blog eletronicaparatudor.com Tudo bem com vocês? Virou robô Rodrigo? Não, não, espero que sim. Olha só, vocês vão ver agora um vídeo bem rápido. A diretora vai estar aí, vocês vão botar tipo um timelapse, onde eu vou soldar uma plaquinha do nosso testador de equipamento óptico. Ah, Rodrigo, já tem aí todo o processo do zero ao cem, do desenvolvimento da ideia para o papel, para o programa, para o Eagle Card, blá. Então quem quiser produzir, não tem o que falar. Ninguém tem que comprar nada aqui. Mas se você não tem tempo, se você não tem esse equipamento necessário e tudo, fique à vontade, porque papai do céu, há uma parceria aí com a PCBWay. PCBWay.com Uma chinesa aí, uma fábrica chinesa bem grande, que num vídeo aí passado eu falei assim, ganhou adesivo 55 anos. Mentira, era 5 anos, pessoal. 5 anos eu falei 55, mas os caras fazem adesivo 5, mas 5, não tem problema. Obrigado PCBWay pela qualidade entregue, pela rapidez na produção. A placa demorou, pessoal, 2 dias para produzir. Lá na China, para entregar 2 semanas. Mas eu achei até errado. Por bem, estamos falando aí da PCBWay. Vocês viram a caixinha aí? Tem vídeo atrás, talvez eu vou botar aqui no card, aqui em cima. Bem aqui, ó. PCBWay. Eu que escrevi com a mão aqui, testador de cópula do óptico, mais LED. E está aí, ó. A fábrica é essa. Então, ó. PCBWay? Obrigado. Pessoal. Ah, Rodrigo, porra, não está falando isso aí. Porque a fábrica é boa. Eu mostrei aí num vídeo atrás, que não falo nem... É, falo dessa placa. O processo de produção deles é tão bacana que eles mostram um tintim por tintim. Está nessa parte. Está nessa parte. Excelente. Eu fabriquei já placas aqui no Brasil. E falo. Foi bom? Foi. Tem que reclamar? Mas, foi melhor lá. A placa é bem essa aqui, ó. Para quem não conhece ainda. Diretora deve pegar aí. Não vou deixar cair, porque tudo eu deixo cair aqui. A plaquinha é bem pequenininha. Vocês viram com o tamanho da palma da minha mão? E o verso dela, furos metalizados e tal. Uma espessura de 2,5 milímetros no paquímetro. Para quem acompanha o nosso Instagram. Como é que é, diretora? Arroba Eletrônica Para Todos Brasil. Instagram. Arroba Eletrônica Para Todos Brasil. Ok? Se inscrevam lá. Se inscrevam lá. Para ficar sempre... Porque muitas coisas eu posto lá no Instagram primeiro. Antes de YouTube. Bem antes. E antes do blog. O blog costuma ser o meio termo. Só que agora tem um detalhe. Tenho que falar para vocês. Para quem não conhece, temos agora um novo canal no Telegram. É canal, não é grupo. O grupo a gente pode interagir. Falar você, falar eu. É um canal onde eu vou mostrar para todos. Já comecei hoje. Pleno 25 de dezembro de 2019. A mostrar para o pessoal o processo da plaquinha. O processo da solda. A compra do componente. Onde eu fui. Vários vlogs. É essa a ideia. Ok? Já temos lá alguns seguidores. Alguns inscritos no canal do Telegram. Rodrigo, como é que eu me inscrevo? Vou deixar aqui embaixo. Aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Não tem como fazer cargo disso. Então vou deixar aqui. Mas de qualquer forma. Se eu me recordo bem. T. H-T-T-P-S. Que é o endereço seguro. Dois pontos. Barra, barra. Mas pode esquecer isso. Então. T. M-E. Barra. Eletrônica para todos. Você digitando aí no teu navegador. Seja do celular. Smartphone. Ou no teu computador. Você vai acessar o nosso grupo. Nosso canal no Telegram. Tá? Então vou mostrar para vocês. Soldando essa plaquinha para um cliente. E no final vou tentar. Se funcionar. Vai funcionar, né? Porque já está testado. Ela mostrar. É. Eu vou mostrar para vocês. Ela funcionando lá. Já na bateria e tudo mais. Então pessoal. Essa é só uma. Temos várias outras aí. Mais uma vez. Agradecimento a PCBWay. Recomendo fortemente. Você já me conhece. Para os que já me conhecem. Sabem. O Rodrigo não vai falar uma coisa que ele não usa. Segundo. Para quem está chegando agora. Seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve aqui no canal. Clica nesse sininho. Mas por que o Rodrigo criou. Com a ajuda da diretora. O canal no Telegram. Porque infelizmente. Tem comentários no outro vídeo aí. De que muitos de vocês. Inscritos aqui no YouTube. Que clicam no sininho vermelhinho ali. De receber atualização automática. Né diretora? Não estão recebendo. Porque a plataforma do YouTube não entrega. Então pessoal. A ideia do canal do Telegram. É essa. E aviso. Final. Quem está no canal do Telegram. Vai sempre receber as novidades. Em primeiro plano. Mas Rodrigo. Não vai ter um dia um grupo. Para a gente poder interagir direto contigo. Primeiro. Você já pode interagir comigo pelo. Rodrigo Costa. Arroba. Eletronicaparatodos.com E-mail. Endereço eletrônico. Rodrigo Costa. Correio eletrônico. Rodrigo Costa. Tudo junto. Arroba. Eletronicaparatodos.com Ok. Se não. Blog. Eletronicaparatodos.com Barra. Contato. Então pessoal. É isso. E quando a gente tiver também o grupo. 600 likes lá no vídeo. Para criar o grupo no Telegram. Aí meu amigo. É uma festa. Então. Fico aí. Recomendando. PCB Way. Teu projeto vai sair melhor com essa fábrica. E rápido. E. Eu afirmo. Você vai se surpreender. E a nossa plaquinha. Nosso testador de acoplado óptico. Mais LED. Que eu sempre escrevo LED. Para aquele técnico de bancada. Que quando vai abrir uma TV. Quando vai abrir um no break. Tem os acopladores ópticos. 4N25. 4N35. 4N2. E não sabe. É fácil testar. Entre aspas. Mas. Então a gente tentou adiantar a vida. Dos técnicos. Ok. É isso. Vamos para o vídeo. Acompanhem o ZZ. Depois o final. E fiquem com Deus. Vamos lá. Acompanhem o ZZ. Acompanhem o ZZ. Acompanhem o ZZ. Acompanhem o ZZ. Para o vídeo. Acompanhem o ZZ. Amém. 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 Bom pessoal, tá aí, vocês viram o time lapse, foi rápido né, pra vocês, aqui eu fiz com bastante carinho, utilizei aí o nosso, tudo que cai aqui na minha mão, o nosso eletrônica pra todos, o que eu imprimi na 3D lá, pra dobrar resistor, vocês viram ao longo do vídeo, a placa tá pronta. Essa aqui é pra um cliente, tá, e o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, vou afrouxar, mas quero mostrar de perto, eu vou dar esse pontinho de cola quente aqui, tá, obrigatoriamente na placa de todos aqueles que quiserem. Se quando chegar pra vocês e vocês quiserem fazer alguma outra coisa, ok, mas eu quero fazer isso pra garantir que esse fio aqui ó, não vai quebrar, porque aqui ele não quebra. Agora se eu deixar só ali na parte da solda, não vai chegar aí quebrado, ok, porque vai tá parado lá no correio, mas com o tempo ele vai, então é pra dar uma garantia. Pô, bem, a placa acabou de ser completa, tá aí, bem de perto. Eu utilizei nessa aqui o soquete torneado, mas também costumo utilizar o outro paralelo. Aqui é barra de pino, aqui é o LED, onde tem anodo e catodo, se quem tiver dúvida entra em contato comigo. E aqui é o LED que afirma se os acopladores ópticos, tanto de 6 quanto de 4 terminais, estão bons ou não. E aqui é o LED, e aqui é o post button que vocês vão pressionar, beleza? Então eu vou agora dar uma limpeza nessa placa pra tirar aí ó, essa... não tem nem muito fluxo, porque vocês viram lá no início que eu utilizei o fluxo pra poder dar uma facilidade na hora da solda. Também costumo utilizar essa pasta de solda aqui, ok, mas não utilizei. Então só dando uma satisfação aí a vocês e futuros clientes, que aqui as coisas estão feitas com carinho. Então, coloco ela aqui, utilizo esse paninho, essa dica inclusive há muito tempo já aprendi com o nosso amigo aí do canal Zenil de Soluções. Tá? Méritos a quem tem que ter mérito. Coloco aqui, pego o nosso álcool isopropílico, álcool pré-eletrônica. Geralmente um álcool bom não vai deixar a placa esbranquiçada, porque ele tem menos água. A gente borrifa, tá? Sem dó nem piedade. E pega aquela beleza da escovinha de dente usada. E a gente o quê? Ó. Passa a escova no paninho seco, que ficou molhado, com o álcool isopropílico. Pra tirar o resto de fluxo de pasta de solda que sobra na placa. Isso garante que a placa fique limpa. Tá? Ah, Rodrigo, não pode aplicar o álcool isopropílico direto na placa? Pode, também pode, não tem problema nenhum. Mas aqui essa dica eu achei bacana, porque ela mantém a placa de uma forma bem limpa mesmo. Eu gostei. Há tempos eu já utilizo, aprendi com o Zenil. Méritos a quem tem que ter méritos. E é isso. Bom, observem. Ela estava já bem limpa, mas agora o álcool está secando. E a gente vê que o álcool é bacana quando ele não fica... Quando a placa não fica toda branca, debranquiçada. Ela está secando, ó. Vocês veem uma parte, parece que está branco, mas não. E eu olhando daqui, falo, já está seca. Olha aí. Já secou. Álcool bom. Isso é um álcool isopropílico da marca. Qual é, diretora? Implastec. Da Implastec. Uma marca boa. Sempre muito boa. Vários produtos bons. As soldas ficaram bacanas. A diretora pega aí, ó. No detalhe. Brilhante. Sem solda fria. E aí a gente agora vai virando essa plaquinha. Em cima não precisa limpar. Está bem bacana. E resultado. A gente vê se está funcional a plaquinha. Uma bateria então de 9 volts. Já tem aí o... Clube. O soquete. Ah, Rodrigo, não acendeu nada ali. É verdade. Não tem nada que acender mesmo. Tá? Ó. Push, buta. Ouve o barulhinho. Dá o zoom lá, diretora. Tá aí, ó. Não tem nada. Mas porque eu não tenho nenhum acoplador de 6 terminais testando. Nenhum de 4. Nenhum LED. Então vamos lá. Vamos pegar um LED comum. Observem aqui um LED comum. De 2,5 milímetros. Anodo. Terminal maior. Catodo menor. Então, ó. E o anodo é pra cima aqui. Ah, e se inverter queima? Não, não, não. Queima não. Pode errar. Tá? Então, colocamos ele ali. E se esse LED estiver bom, ele tem que acender. Aqui você esquece. Esse LED aqui só controla os acopladores. Basta dar um pressionando no push button. Tá aí. O LED está bom. E se ele não tivesse, Rodrigo, ele estaria ruim. Tá? Uma vez que você identificou a nuca toda. E se inverter, ele não vai acender mesmo. Por bem. Também pega LEDs bem maiores ao tamanhão desse LED. Tamanho da cabeça do meu dedo. Ok. E é de alto brilho. Pra vocês verem que também testa outros tipos de LED. Meu dedo está meio colado por causa do fluxo e da limpeza aqui. Então, vamos lá. Banta aí. É difícil gravar pegando, né? Porque... Tá aí. LED está bom também. Grandaço, ó. E agora nós vamos para o acoplador óptico primeiro de seis terminais. Pra garantir, essa placa vai ser entregue a um cliente. Vai via correios. Esse aqui é um 4Q. 4N25. Bem comum. E a gente coloca ele lá no soquete. Observando a meia lua do soquete. Mostra aqui, diretora, pra aprender o pessoal nesse vídeo. A meia lua aqui. Onde indica que o primeiro terminal está aqui embaixo. Então, a gente vê a bolinha no CI, ó. Primeiro terminal. E... A gente encaixa lá. Não precisa nem fazer força. Só tocar. Tá aí. Indica que o CI também está bom. Nosso acoplador. Esse está bom. Legal. Ah, Rodrigo. Dá pra testar o LED mais o acoplador? Ué, não sei. Será que dá? Eu já sei sim. Mas vamos mostrar aqui ao vivo agora. Ó. Tá aí. Tanto o LED quanto o acoplador estão em bom estado. Beleza. Aí a gente tira esse acoplador. Dá pra testar dois acopladores ao mesmo tempo? Dá. Mas eu não recomendo. Pois você não vai saber qual que está bom e qual que não está. Ou talvez os dois estejam bons. É fato. Aqui embaixo a mesma coisa. Esse aqui é o acoplador. Não mostrei pra vocês. É o 817C. Dá pra pegar aí, diretora. O modelo dele aqui, ó. Tá aí. 817C. E... Vamos ver. Ó. Também tá bom. Legal. Então a plaquinha tá validada. Tá testada. Tá funcional. A placa não acompanha a bateria, tá pessoal? Isso é óbvio. Até porque isso encareceria muito o frete. A gente vai tentar enviar por carta registrada. E a placa está pronta. Olha o tamanho da placa na palma da minha mão. Pra vocês terem ideia. Ó. Ficou bem pequena. 4 e poucos centímetros. Ponto sei quanto. E... O verso dela. Ficou bem limpinha. Tá. Perfeição não existe. Mas eu garanto que ela está funcional. Vocês estão vendo. E qualquer cliente. Caso queira. Vocês técnicos aí. Por isso que esse é um produto muito pra técnico, né? Necessitem na bancada de vocês. É portátil. Por isso como utiliza uma bateria de 9 volts. Mas também funciona. Numa fonte. Ok? Então pessoal. É isso. Terminando esse vídeo por aqui. Feliz Natal. Está terminando o dia 25. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço. Audiojungle. 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 Audiojungle.